Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes esta segunda-feira. Seleção brasileira mantém hegemonia no sul-americano de atletismo. Almir Santos garante o ouro do salto triplo, índice olímpico para Paris 2024. Com oito gaúchos na delegação, Brasil venceu a Suíça e fica em terceiro no Mundial de Puneobol, sábado na Alemanha. E na entrevista, aqui no estúdio, vamos falar sobre o bicampeonato do Rio Grande do Sul na Copa das Federações de Tênis. Tem ainda a abertura do gauchão de futebol feminino. TVA Esportes está começando. Muito bem, começando aí o TVA Esportes e a gente vai começar o programa falando sobre o sul-americano de atletismo conquistado pelo Brasil no último domingo. A atleta da Sujipa garante o ouro no salto triplo e o índice olímpico para os Jogos de Paris 2024. Almir dos Santos Júnior saltou 17,24 metros, 2 centímetros a mais que o índice exigido para a disputa da modalidade nas Olimpíadas do ano que vem na França. A marca também classificou o Sojipano para o próximo Mundial de Atletismo, marcado para a segunda quinzena de agosto em Budapeste, na Hungria. Almir Cunha abriu a final do salto triplo com 16,78 metros, assumindo a liderança na prova. Na terceira rodada, o atleta saltou para a medalha dourada. Com 19 ouros, 15 pratas e 10 bronzes, o Brasil ficou com o título da competição sul-americana, realizado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, e manteve a hegemonia no continente, com 425 pontos, 225 no feminino e 200 no masculino. Agora, tênis. Semana passada, a seleção do Rio Grande do Sul faturou o bicampeonato da Copa das Federações, uma competição disputada por atletas de vários estados do país. E a gente vai saber detalhes agora com a adrinista Maia Kerr e o presidente da Federação Gaúcho de Tênis, o Eduardo Pena, que estão com a gente aqui. Bom dia, tudo certo? Bom dia, Marcela. Bom dia. E aí? Maravilha. Bom, primeiramente, eu queria saber de vocês, até o Eduardo pode falar um pouquinho para a gente, sobre o significado dessa conquista e como foi também esse trabalho para alcançar esse objetivo. Foi muito importante, Marcelo. É o principal evento da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis, e envolve todas as equipes, todos os estados podem participar. Nesse ano foram 19 estados, 18 estados e o Distrito Federal. E nós fomos os campeões, então demonstra já a importância e a dificuldade que é. Ganhamos de segundo lugar, ficou São Paulo e Paraná. Então é um feito muito relevante e nós tínhamos ganhado em 2019, depois de 2020 e 2021 houve a pandemia, não tivemos, mas em 2022 nós não fomos campeões, foi São Paulo foi campeão. Então é fundamental, isso serve não só para demonstrar o trabalho que tem sido feito pela Federação, especialmente pelos atletas, pelos pais, treinadores, mas também para motivar novas pessoas a participarem disso. O evento é fantástico, são mais de 530 atletas participando. A delegação do Rio Grande do Sul foi com quantos? Eles foram... Aproximadamente. A ajuda maior, acho que foram uns 60, eu acho. 60, tá. 60. E dos 9 aos 18 anos. Legal. Cada idade vai com uns 3 ou 4 atletas, porque é feito num sistema estilo Copa Davis. Então são confrontos de, dois confrontos de simples e um confronto de duplas. E assim é fantástico, as torcidas enormes, todos apoiando os atletas, então eles são submetidos também a uma pressão muito diferente do que acontece nos eventos normais. A gente está vendo algumas imagens aí da conquista, o pessoal comemorando. Maia, você estava ali no meio, ali na disputa e também nessa conquista, torcendo. Bom, a tua categoria até 10 anos? 10 anos. 10 anos. Bom, conta um pouquinho pra gente como é que foi disputar, até mesmo pressão, como é que foi também o teu treino pra poder chegar lá e também participar. Como é que foi esse trabalho? Conta pra gente um pouquinho aqui. Foi muito legal, foi uma experiência nova, que eu nunca tinha participado da Copa. Eu joguei contra Mato Grosso do Sul, primeira rodada. Eu perdi o meu primeiro jogo no tie-break, 10-7. E aí a minha outra parceira, que jogou o segundo jogo, ganhou. Aí foi decidir na dupla, ganharam. Passamos, aí jogamos contra o Paraná. Eu ganhei meu jogo também. Ela ganhou e fomos pra final. Aí a gente jogou contra o São Paulo, foi um time muito forte. A guria jogava muito bem, sacava bem. Eu perdi, a guria, eu acho que é mais velha que eu. Sim. Então, você disputou com atletas mais velhas que tu, então. A guria jogou o Brasileirão lá há 11 anos. Eu joguei na 10. Ela perdeu, acho que perdeu nas quartas, não sei. E aí a outra guria também perdeu. E aí a gente foi em segundo, mas foi uma experiência muito boa. Legal. Bom, desde quanto já... Comecei a jogar? É. Três. Três anos de idade. Então, já faz sete. Já tem uma baita experiência aí. Uma baita experiência. Bom, esse é um baita exemplo, né? Que justamente é fomentar atletas. Ela está com 10 anos e agora isso vai não só fomentando, como vai criando e incentivando cada vez mais, né? E ter ainda, como tu falaste, como a gente percebeu aí, trazendo frutos, escolhendo esses frutos de bicampeão, né? Nesse sentido, isso é fenomenal, né? É. O nosso grande objetivo é formar uma base muito grande, por vários motivos. Primeiro, porque a gente acredita no esporte como algo que é transformador, que faz muito bem para as pessoas, para a saúde física e mental. E número dois, obviamente, que é um desafio maior, é transformar, formar campeões. E para ambas, para os dois objetivos, é necessário uma base grande. No primeiro caso, a gente vai estar com muitos atletas participando desse esporte, que a gente acredita. E a chance de nós termos aí alguém, um campeão, um talento, é muito maior. E, obviamente, esses eventos, como eu disse antes, eles vão motivando, né? Eles querem todos participar dessa Copa das Federações, querem fazer parte da equipe. Isso faz com que eles se dediquem durante o ano todo, participem de muitos eventos, treinem. E aí que está a graça da coisa. Bom, aqui no Estado, atletas, né? Tanto da Idade da Maia, quanto outros, de outras idades, existem diversas competições. Como é que está hoje, né? Agora, segundo semestre, até mesmo, como é que está essa organização? Nós fizemos, no ano passado, por exemplo, 88 eventos, entre tênis e bidetênis, metade para cada um, mais ou menos. Agora, no mês de agosto, por exemplo, nós temos eventos todos os finais de semana, em todas as regiões do Estado. Então, tem eventos em livramento, tem pelotas, tem caxias, me ajuda, Maia, que faz bem lajeado. Então, todas as regiões do Estado são abrangidas e todas as crianças podem participar, todos os atletas podem participar. Então, não necessariamente, não é setorizado. Então, mesmo o atleta de Porto Alegre participa em livramento, participa em... Então, é formado um ranking durante esse ano, e eles vão se desafiando. Tem vários níveis também de campeonato, né? Então, os que entram pela primeira vez, eles têm um circuito de tênis gaúcho, que é um evento que permite que todos participem. Então, esse também é o objetivo, né? Não precisa ser atleta de alta performance para participar. E depois tem os eventos que exigem um nível maior, um ranking melhor. Bacana. Bom, e tu, Maia, esse semestre, o que dá para esperar? O que está em vistas aí? Já tem algo já para disputas aí? Acho que não. É? Está certo. Mas vai continuar no tênis, né? Sim, vai continuar treinando. Treinando e tudo mais. Maravilha. E estudando, né, Maia? Sim, óbvio. Isso é importante falar que os atletas são incentivados, obviamente, a estudarem, a terem boas notas, a seguirem estudando, né? E é fundamental que seja mantido, assim, o esporte conjuntamente com a educação. Maravilha. Eduardo Pena é presidente da Federação Gaúcho de Tênis e Maia Kern, tenista aí também. Campeões aí desse bicampeonato da Copa das Federações. Isso aí, vários estados do país. Quero agradecer e parabenizá-los aí mais uma vez. Muito obrigado por nos atender aqui. Parabéns. Nós que agradecemos. Agradecemos a TVE, agradecemos a ti, Marcelo, por nos receber aí sempre muito bem. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a Seleção Brasileira de Põe ao Bol faturou a medalha de bronze no Mundial Masculino na modalidade. Cinco dos dez jogadores da delegação são atletas da ginástica de Novo Hamburgo, dois da Sugipa. A competição disputada em Mannheim, na Alemanha, reuniu 16 seleções e foi vencida pelo time da casa que derrotou a Áustria por 4-7 a 0. Na disputa do terceiro lugar, no sábado, o time Brasil aplicou 4 a 1 na Suíça, parciais de 10-12, 11-9, 14-12, 11-7 e 14-12. Além do técnico Daniel Becker, cinco dos dez jogadores da delegação são atletas da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. A seleção brasileira abriu o Mundial com vitórias sobre Chile e Argentina e uma derrota para a Áustria. Depois de superar a Itália nas quartas de final, o time caiu na semifinal para a Alemanha. Bicampeão Mundial do Punhobol, em 1999 e 2003, o Brasil tem também quatro vice-campeonatos. A medalha de bronze, na Alemanha, foi a sexta em mundiais. Agora a gente vai falar do futebol feminino. Não é só na Copa do Mundo, da Austrália e da Nova Zelândia que a bola está rolando. Aqui no Estado começou no final de semana o gauchão delas, com 15 gols em apenas dois jogos. Melhor time do interior na edição do ano passado, o Juventude estreou no Campeonato de 2023 com uma impiedosa goleada por 11 a 0 nas meninas do Vidal Pro, único time da capital que disputa a fase classificatória da competição. Entre as jaconeiras, destaque para a atacante Aninha, que marcou três gols no estádio Passo da Areia. Já em Tenente Portela, no noroeste do Estado, mais um placar elástico. O Flamengo, também conhecido por gurias do Yucumã, aplicou 4 a 0 no estreante Cruzeiro de Cachoeirinha. Com dois gols, Juliana foi o nome da partida. Outros dois jogos da primeira rodada, Brasil de Farroupilha contra Elite de Santo Ângelo e Guaraniribajé versus Futebol com Vida, foram adiados para o dia 7 de setembro. A primeira fase do gauchão feminino não conta com a presença da dupla Grenal. Gremistas e coloradas só vão entrar em campo no hexagonal da segunda etapa do campeonato. E na segunda onda do futebol, Gaúcho Monsoon, Santa Cruz, Guaraniribajé e Lajadense sobreviveram aos mata-matas nas quartas de final e continuam na briga por uma vaga no gauchão do ano que vem. Domingo de emoção e drama em quatro estádios do interior gaúcho. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, casa emprestada do Monsoon, o time da capital venceu o Pelotas por 1 a 0 no tempo normal, devolvendo assim o resultado da semana anterior na Boca do Lobo. O duelo foi para as penalidades e aí brilhou o goleiro alvinegro Gabriel Silva, que pegou quatro pênaltis consecutivos. No final, vitória do Monsoon por 4 a 3. Nas semifinais, o clube de Porto Alegre vai medir forças com o Guaraniribajé, que bateu o União Frederiquense por 1 a 0 na Estrela Dalva. Vitor Oliveira marcou o único gol da partida. O jogo de ida tinha terminado sem vencedor. Também teve final eletrizante no estádio dos Plátanos, palco da vitória do Santa Cruz sobre o passo fundo por 2 a 0. Já nos acréscimos, Bebeto fez o gol da classificação. Eduardo, artilheiro da competição com seis gols, abrira o placar para o galo. O adversário do Santa Cruz nas semifinais será o Lajadense, que segurou o 0 a 0 nas Castanheiras, casa do Brasil de Farrupilha. No primeiro confronto, a vitória tinha sido Alve Azul por 1 a 0. As semifinais da divisão de acesso começam no próximo domingo, dia 6 de agosto. Nos dois jogos, a bola vai rolar a partir das 3 horas da tarde. Na semana seguinte, acontecem os embates de volta, com inversão dos mandos de campo. Os dois times que chegarem à final garantem presença na elite do gauchão em 2024. Segundo Ana Gaúcha. TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais esportes para você. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho